Jesus vira e dita a mim, me cura, és o santo de Israel Pai, vira e dita a tempestade, me instigá-la Eu dou a minha fé, eu sei que o Senhor tem pra mim Suas promessas, serão em mim, em alma, Jesus Eu dou a minha fé, eu sei que o Senhor tem pra mim